Vou trazer outra história aqui, infelizmente, esse final de semana a gente recebeu esse choque. Caio, Guilherme, a criança atingida por uma bala perdida em uma festa infantil na Vila Aliança, mais de uma semana, acabou vindo a óbito. Caio ficou internado por oito dias. A família, diante dessa grandiosidade, decidiu doar os órgãos do menino. Veja. Deus levou meu filho, mas para salvar outras vidas. Uma decisão grandiosa, feita no momento mais difícil da vida de Thaís. A notícia da morte do filho, Caio Guilherme Barauna, chegou na noite de sábado. Foram oito dias de muita angústia. O médico sempre me alertou que seria difícil, que o estado dele era muito grave. Eu já estava imaginando essa possibilidade de doar os órgãos, porque é triste demais a gente ver que o cérebro parou, mas você vê que o coração está batendo, está respirando, né? O menino foi baleado na cabeça enquanto aguardava na fila de um brinquedo e uma festa infantil na Vila Aliança, zona oeste do Rio, na noite de 17 de abril. Ele foi socorrido para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e depois transferido para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Na unidade, chegou em estado grave e precisou aguardar por mais de 30 horas por uma vaga na unidade de tratamento intensivo. Caio era apaixonado por futebol e fanático pelo Vasco. Uma criança alegre, muito amigo das pessoas, uma criança comunicativa, inteligente demais. Tinha um sonho que infelizmente foi interrompido, que a paixão dele era o futebol. E é isso, ele era tudo para a gente, uma criança especial demais. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu Caio, mas a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o disparo tenha sido feito por um traficante da Vila Kennedy, que é uma comunidade vizinha. O suspeito teria efetuado três tiros sob o efeito de drogas. Caio morreu cedo, com apenas oito anos. Por aqui, deixa a saudade, mas também leva esperança para outras crianças. A família informou que conseguirão doar quatro órgãos do menino, fígado, rins, córneas e coração. Foi uma vida, embora que foi a dele, para salvar outras. Então, talvez tenha sido esse o propósito, a gente não entende os propósitos de Deus, né? Tchau. Tchau.